E agora eu quero falar sobre quatro atitudes de Jesus no pior dia da sua vida. Repita comigo, quatro atitudes de Jesus no pior dia da sua vida. Vamos ler, diz assim. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, os ladrões estavam, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga comigo, pai, perdoa. Verso 35. O povo estava ali, olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo. Salvoram os outros, salve a si mesmo. Se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito, com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos ladrões que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, repreendia, dizendo. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este aí, nenhum mal fez. Dá glória a Deus, igreja. 42 E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase hora sexta e houve trevas em toda a terra. Até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-lhe-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, morreu. Quatro coisas, quatro atitudes que Jesus toma no pior dia da sua vida. Primeira atitude. Ele começa no Getsemane, conforme nós lemos, chamando Jesus de Pai. Chamando Deus de Pai. E ele termina na cruz do Calvário, chamando novamente Deus de Pai. Jesus começa o pior dia da vida dele, no jardim do Getsemane, chamando Deus de Pai. E Jesus termina o pior dia da vida dele, na cruz do Calvário, chamando Deus de Pai. Para provar para mim e para você. Que o Jesus estava dizendo, Pai. Eu estou aqui. Mas o Senhor está no controle de tudo. O diabo não controla nada na minha vida. Eu profetizo, meu amado. Que você pode passar o que for. Mas não se esqueça. O teu Pai está no controle de todas as coisas. Ele começa o pior dia da sua vida no jardim do Getsemane. Chamando Deus de Pai. Ele disse, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele termina o pior dia da sua vida. Dizendo, Pai. Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. A primeira decisão que você precisa tomar. Chame sempre Deus de Pai nos momentos difíceis. Estou na cruz, mas o diabo não controla nada. Estou sendo traído, mas o diabo não controla nada. Estou passando pela prova, mas o diabo não controla nada. O meu Pai é que controla tudo. Segundo a atitude de Jesus, o pior dia da sua vida. Ele diz. Verso 34. Pai. Perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Jesus na cruz. Põe aqui as imagens de Jesus na cruz. As pessoas lá embaixo zombando dele. Criticando, blasfemando. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Se tu és alguém, resolve o teu problema. Mas sabe o que Jesus fez nessa hora? Perdoou todo mundo. Segundo a atitude de Jesus no pior dia da sua vida. Ele liberou perdão. Ele perdoou quem o acusava injustamente. Ele perdoou quem zombava dele. Perdoe. 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 Porque aquele que perdoa, ele se torna grande. Aquele que perdoa, ele vence. Aquele que perdoa, ele rompe. Aquele que perdoa, ele sai lá do outro lado. Aquele que perdoa, ele dá a volta por cima. Terceiro. Qual a terceira atitude de Jesus no pior dia da sua vida? Jesus está lá na cruz. E ao teu lado, um ladrão à direita chamado Dimas. E o outro ladrão à esquerda chamado Gesma. Olha aí a imagem. Jesus na cruz. No meio. E dois ladrões em sua volta. Olha que coisa. Nessa condição De sofrimento. Sabe o que Jesus fez? Ganhou uma alma Para o reino de Deus. Jesus ganhou uma alma. Jesus, ele arrumou tempo Para ganhar uma alma. Jesus arrumou tempo Para pregar o evangelho. Jesus arrumou força Para pregar a palavra. Não importa a sua situação Pregue a palavra. Eu já vi pessoas dizendo Eu não posso pregar Não posso fazer nada Porque eu estou passando luta. Aprenda com Jesus. Está na luta Mas ganha alma. Está na luta Mas fala de Deus. Está na luta Mas prega o evangelho. Está na luta Mas testemunha das maravilhas do Senhor Que entendeu da glória. Jesus, o pior dia da sua vida Ele ganhou uma alma. E em quarto lugar O que que Jesus fez O pior dia da sua vida? Meu Deus do céu. A Bíblia diz Que a mãe de Jesus Estava Aos pés da cruz Estava ali E quando Jesus percebeu Que ela estava sofrendo Sabe o que ele fez? Ele virou para os discípulos E ele falou assim Leva ela daqui E cuida dela Para mim Quarta atitude De Jesus O pior dia da sua vida Ele se preocupou Com o bem-estar Das pessoas Arabacantoroma Anabasori Andaraia Ele não Deixou De se preocupar Com o bem-estar Das pessoas Ele quis cuidar Das pessoas Ele quis evitar A dor das pessoas Ele quis evitar O sofrimento Dando glória a Deus A igreja Ele quis evitar O sofrimento Das pessoas Ele quis trazer Vida abundante Para as pessoas Ele quis cuidar Das pessoas Ele quis que as pessoas Não padecessem Ele se preocupou Com o bem-estar Das pessoas Está na luta Mas não quer que os outros Também entrem na sua luta Está na prova Mas não queira que os outros Entrem na sua prova Está na dificuldade Mas não queira que os outros Entrem na dificuldade Quatro coisas Que Jesus fez No pior dia da sua vida Na sexta-feira da paixão Ensina para mim Para você Comece a sexta-feira da paixão Chamando o Deus de Pai Ah meu irmão Pode estar difícil Mas o diabo não controla Nada na tua vida É o teu Pai que controla Segundo a atitude de Jesus Ele libera perdão Libere perdão Está difícil Mas perdoe Está na prova Mas perdoe Está na luta Mas perdoe Terceira atitude de Jesus Ele ganha uma alma Ele salva uma alma Ele arruma tempo Para pregar o Evangelho Ganha almas No reino de Deus E com a atitude de Jesus Ele se preocupa Com o bem-estar Das pessoas Ele cuida Ele manda cuidar Ele manda os discípulos Cuidar daquela mulher Proteger aquela mulher Eu profetizo Que essas quatro atitudes Vai ser sobre a tua vida Também Primeira atitude Você vai continuar Chamando o Deus de Pai Mesmo na hora da luta Segunda atitude Você vai liberar perdão Mesmo na hora da prova Terceira atitude Você vai ganhar almas Mesmo na hora da dificuldade E quarta atitude Você vai preocupar Com o bem-estar das pessoas Mesmo na hora da dor Se você recebe Glorifica Aplauda Engrandeça o nome do Senhor Fica de pé Para a gente orar E encerrar Esta manhã tão gloriosa Oh Jesus poderoso Oh Jesus maravilhoso Põe a mão no teu coração Agora Oh Senhor Nos ajuda a entender Está difícil Mas o Senhor é o nosso Pai Estamos na prova Mas o Senhor é o nosso Pai Estamos na guerra Mas o Senhor é o nosso Pai Nos ajuda a entender A importância de liberar perdão Estão falando de nós Mas nós vamos perdoar Estão nos traindo Mas nós vamos perdoar Estão dizendo Salva-te a ti mesmo Mas nós vamos perdoar A terceira atitude de Jesus Ele ganhou a alma Ele arrumou tempo Para pregar o Evangelho Ele arrumou tempo Para falar do amor de Deus Oh abra a boca e ore Igreja Olha a vida de Deus Sobre você Olha a vida de Deus Na tua vida Olha você sendo usado Por Ele Para ganhar almas Olha você sendo usado Por Ele Para esvaziar o inferno Encher o céu Olha você sendo usado Por Ele Para pregar o Evangelho Para dar a direção Da vida eterna Para as pessoas E a quarta lição Que aprendemos com Jesus Ele se preocupou Com o bem estar Daquela mulher Ele se preocupou Se ela andava bem Ele se preocupou Se ela estava feliz Ele se preocupou E não deixava sofrer Você vai ser um canal Porque Ele se preocupou Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que a mim está nas mãos Está nas mãos do meu Oh glória Oh glória Oh glória Que vivo está Ele vive Ele vive Ele reina Ele vive Ele reina Ele vive Ele reina Ele é o nosso Deus Não há outro Além dele Se você crê Canta Dizendo Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Vamos aplaudir a Deus Nesta hora Glória a Deus Amém Oh Jesus Lindo Aceita